Tem uma coisa interessante aqui, olha que tem a bronca justa da comunidade na tela do seu balanço. Acontece que o pessoal querido do bairro América, região oeste de Aracaju, está cobrando, com toda razão, uma revitalização bacana, né? Dá um trato, dá um talento naquela praça ali da igreja de São Judas Sadeu. Você sabe, a famosa igreja dos capuchinhos. É bronca? Então balança, balança aí! Bom dia, me encontro aqui no cartão postal do bairro América, né? Quem vê essa vista, é uma vista linda, né? Nossa cidade, né? Cartão postal do bairro América, que é a nossa igreja dos capuchinhos, né? Que hoje está celebrando a festa aqui de São Francisco de Assis, né? Bonita a nossa igreja, né? Mas infelizmente, temos que mostrar a realidade, olha. Aqui, olha. Campinho de futebol aí embaixo, completamente abandonado. Temos ali na época uma escorregadeira, né? É que várias crianças brincavam, hoje só vai estar o abandono. Sem contar que as grades já estão levando, né? A metade da grade já está sumindo. Essa mureta aqui desabando, né? Os ferros mostrando aqui, exposto aqui tudo. Aí. A situação é essa. Abandonada a praça dos capuchinhos. Ô, gente, mas não pode, não, gente. A Prefeitura, não, não, bota um talento ali, Prefeitura. Revitaliza um lugar lindo, maravilhoso, referência, né? Aquele visual, meu Deus. Nós entramos em contato com o Emubi, a empresa nos informou, através de nota, que ainda não tem previsão de fazer a reurbanização da praça. Faz isso não, gente. Atualmente, a Prefeitura de Aracaju está fazendo a manutenção das praças dos bairros de Industrial e Jardim Centenário e construindo praças nos bairros 17 de Março, Santa Maria, Areia Branca, Santos Dumont, Ponto Novo Industrial. Faz as praças, mas não abandona as praças que temos, ué! É...